Esse é o Melhor Quem Comenda, o webcast do Melhor Envio, o seu canal de debates sobre o universo do e-commerce. Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando agora mais um episódio do webcast Melhor Quem Comenda, o webcast do Melhor Envio, onde a gente fala sobre vários assuntos, sobre comércio, frete, logística e muito mais. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre Marte Place. E para falar sobre esse assunto, é claro, a gente está trazendo convidados de peso aqui. O Anderson Alexandre, que é especialista em Marte Place. Eu sempre falava nos vídeos que eu grava, falava, olha, tem produto na Amazon que não tem concorrência. E eu vi no último ano essa realidade mudar. E também o Alexandre Nogueira, que é CEO e fundador da Universidade Marte Place. Esse movimento começou a se intensificar a partir de 2013 no Brasil, já existe com o mercado livre desde 2001. E eu conto também, sempre é claro, com a sua companhia. Então, começando o nosso bate-papo aqui, o Anderson Alexandre. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite para participar aqui do nosso momento, do nosso webcast. Esse é o terceiro episódio, começou esse ano e a gente fica muito feliz por ter vocês aqui. E já vamos para o que interessa. Eu vou começar direcionando a primeira pergunta para você, Alexandre. Vamos começar com o Beabá. Como é que funciona o Marte Place? Explica para a gente, para quem está chegando agora. Aqui no Melhor Envio, Alê, tu sabe que tem muita gente que é nova no e-commerce, que é nova nesse universo, no universo de vendas online, e vê no Melhor Envio como uma fonte de conteúdo para aprender cada vez mais. Então, eu queria que tu começasse falando para a gente como funciona o Marte Place. E muitas vezes ele é comparado como se fosse um shopping online. Exatamente. Rafa, o Anderson e todo mundo, o pessoal do Melhor Envio, obrigado pelo convite. E parabéns pela iniciativa. Vocês estão sempre trazendo uma iniciativa educacional diferente e trazendo realmente conteúdo e conhecimento para o pessoal. Então, sempre bom estar aqui com vocês. Mas o Market Place é exatamente isso que você resumiu em uma única palavra no final, que eu acho que ela é o resumo mais simplista e perfeito que existe, que é um grande shopping. O conceito do shopping são as pessoas passarem em um lugar e você vende os espaços daquele lugar, porque tem uma grande concentração de pessoas. Esse movimento começou a se intensificar a partir de 2013 no Brasil. já existe com o mercado livre desde 2001, mas veio ganhando força no decorrer desse tempo, onde as grandes marcas brasileiras, como Americanas, como Shop Times, Marinho, Magazine Luiza, Amazon, Casas Bahia, começaram a vender o seu espaço. Então, isso virou o nosso Market Place tradicional, o nosso grande shopping. Eu costumo trazer, Rafa, que é você colocar os seus produtos para vender dentro dos maiores sites do Brasil. Então, isso é o Market Place brasileiro. E o Brasil é o lugar que tem o maior número de Market Place em todo o mundo. Nenhum lugar, normalmente, ele é monopolizado por uma coisa ou outra. Nos Estados Unidos, a Amazon domina. Aqui no Brasil, não. Aqui a gente tem mercado livre, Shopee, Amazon, Magazine Luiza, todos os grandes nesse jogo. Mas, de forma simplista, é isso aí. É isso aí, então. E agora, queria também apresentar o Anderson. Ele que estava me falando anteriormente, que hoje está completando o aniversário no Market Place. Está fazendo aí quatro anos, não é, Anderson? Que vende pela Amazon. Queria que você contribuísse aí para essa mesma pergunta. Na tua visão, assim, o que você tem a complementar ao que o Alê disse? Como você acha que funciona esses Market Places para elucidar o pessoal que está nos assistindo? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Rafa. Obrigado pelo melhor envioso aí. Um prazer, tá? Como o Alexandre disse, né? É interessante a gente observar. Eu vou falar da minha experiência na Amazon quando eu comecei há quatro anos, né? Como você disse, eu estou fazendo aniversário. E você chegava, via determinados anúncios, ou era só a Amazon vendendo, ou de repente, um, só vendedor, enfim. E hoje você vê esses mesmos anúncios, você tem lá cinco, dez, quinze vendedores. Isso mostra a evolução não só da Amazon, mas do e-commerce, de modo geral, no Brasil, né? E eu vi muito esse crescimento em 2021. Nós estamos em 2022. Porque eu sempre falava nos vídeos que eu gravava, eu falava, olha, tem produto na Amazon que não tem concorrência. E eu vi, no último ano, essa realidade mudar. Então, isso mostra a importância dos Market Places no Brasil, né? E a Amazon vem crescendo aí. E como eu sempre digo, logo, logo, ela estará disputando aí os primeiros lugares juntamente com o mercado livre que hoje dominam o cenário no Brasil, né? É isso aí. A gente comentou, né, sobre tempo de vendas, né? Eu queria saber do Alexandre. Ô, Alexandre, quanto tempo tu vende aí pela internet, vende Marketplace? Já consideramos um senhor em vendas, né? Já há muito tempo tem vendido. Já, cara. Eu até coloco, né? Eu era um garotinho, né? Eu estou com 31 desde os 19. Desde 2009, a gente já vende dentro dos Marketplace. E aí, junto com isso, começou o meu trabalho como influenciador, etc. Mas sempre vendendo, né? A gente traz isso até hoje, vendendo em todos os principais canais. Mas já pegamos toda essa trajetória, né? Até o meu relacionamento com o Melhor Envio começou lá atrás, né? Quando a gente realmente não tinha nenhuma opção logística em Marketplace e a gente precisava usar. E foi aí que eu conheci o Eder. Eu estava mostrando hoje para o Theo até um vídeo de 2015, onde a gente já estava junto em agosto de 2015. Na casa do Eder ainda. Puta, uma história muito boa, cara. É um dos primeiros parceiros que acreditou no Melhor Envio, né? E hoje, os dois juntos é só sucesso, né? E, Ale, tu que está sempre antenado aí, né? Tem os teus alunos, né? E está sempre antenado as tendências dos Marketplaces, a evolução. Até que o Anderson comentou, né? Que no início era só a Amazon lá, né? E tu acompanhou essa evolução, né? E também vende, se especializa para passar para os teus alunos aí, né? Quais são as novas tendências, né? Então, eu queria que tu destacasse quais, assim, que tu achas as vantagens hoje de vender no Marketplace e ter uma loja lá em relação aos outros canais? Boa, vamos lá. Foi até um ponto que é legal colocar, né? Eu não acho que nenhum canal exclui o outro, tá? Eu sempre gosto de trazer essa visão, assim. Eu acho que a gente tem momentos para tudo, né? A loja física nunca vai acabar, assim como a loja de rua nunca acabou quando os shoppings chegaram, o e-commerce próprio não acaba por causa do Marketplace, nem o Marketplace por causa do e-commerce próprio. Tudo tem que coexistir no seu momento certo. Então, quando a gente traz o Marketplace, eu acho que o grande potencial do negócio é que ele valida o nosso negócio muito rápido. Porque já tem a audiência, já tem o público, e a minha curva de aprendizagem é menor. Eu não preciso aprender a fazer Facebook Ads, Google Ads, o que é um carrinho abandonado ali dentro? Não, porque isso daí é um problema do Marketplace. Então, isso me ajuda. E por ele ter essa potência de audiência, normalmente é o caminho que a gente indica para todo mundo, para poder focar no seu e-commerce também no momento certo. Porque aí você já tem um faturamento vindo do Marketplace, que é um faturamento mais fácil de se adquirir, e aí com o dinheiro daquele Marketplace, você vai colocando com o seu lucro o seu e-commerce próprio no ar também, trazendo isso. Então, a grande vantagem, na minha visão, é o fato deles terem uma competitividade agressiva comercial. São muito fortes, parcelamento em 12, 24, tem site que dá 36 vezes em grandes ações. Eles trabalham com frete grátis em maneiras agressivas. Aí você tem, às vezes, uma malha logística muito rápida. Mas eu acho que o principal fator é a gente conseguir pegar uma audiência que não é nossa, é alguém que gosta lá da Luísa Helena Trajano e trazer ela para comprar da minha loja, entendeu? Porque essa pessoa está comprando do Magalu. Quando eu estou lá dentro do Magalu, ele está comprando da Amazon ali dentro. Então, isso daí eu acho que é a maior vantagem de todos perante outros canais, é usar a sua audiência de uma empresa muito maior do que a gente nesse aspecto e o poder dele. E, Wenderson, esse chamariz aí do grande varejista, acho que é isso que acaba trazendo os clientes, os consumidores para dentro dessas lojas e acaba ocasionando a compra, a venda aí na loja daquele vendedor. Então, acho que é justamente isso, essa questão de trazer para dentro da sua loja com o chamariz ali da Amazon, da Magalu, da Americanas, né? É interessante isso que você colocou e até o que o Alexandre falou anteriormente, né? Às vezes, ontem eu estava pensando no movimento, como que as coisas se transformaram, né? Eu lembro que, eu não sou tão experiente como o Alexandre, mas em 2000 e... Só para a gente se falar aqui, em 2008... Ô, Wenderson, rapidinho, assim, cara, quatro anos você já é um dinossauro, tá? Quem tem... Esse mercado evolui tão rápido, cara, que assim, os bebezinhos é a galera da pandemia agora que entraram nos últimos dois anos. Você já é um vovô no marketplace, já é um dinossauro. Na velocidade que as coisas andam, né? É verdade. Ô, Wenderson, cara, e quatro anos é muita experiência. O resultado do mercado é muito bom. Estou aprendendo, estou aprendendo. Mas é interessante porque... Tem, ó, só para a gente pontuar aqui. Eu lembro que em 2004, quando eu entrei na faculdade, e naquela época já se falava muito em marketing digital, estava começando, e eu lembro de ter lido o Filipe Cotter, aquela coisa toda. Mas o tempo passou, e aí em 2008, eu precisei comprar... Eu morava no interior na época, porque eu precisei comprar um kimono para treinar jiu-jitsu, e um amigo meu me indicou um determinado site, eu nem sei se existe ainda, e eu falei, cara, mas esse trem é seguro comprar pela internet? Ele, não, é seguro, então eu já comprei um... Comprei o meu kimono lá. Beleza, fui, comprei esse kimono nesse site, comprei uns dois tênis para esse site, também não sei se eram originais, mas enfim... E na época a Netshoes estava surgindo, né? E passou-se o tempo, quando foi 2013, eu precisei vender algumas coisas, e eu vendi no Mercado Livre. Vendi acho que um tênis, logo em seguida vendi um videogame, e depois eu comprei um perfume pelo Mercado Livre, e eu fiquei, hum, será que esse trem é original? Porque o Mercado Livre, aquela época tinha, aquela coisa de... não clica se você... O vendedor ficava desesperado, não clica, porque se você clicar, eu vou ter prejuízo e tal. Então o Mercado Livre tinha essa... A imagem dele naquela época era meio um tanto controvérsia, né? Mas enfim, aí o tempo passou, e quando foi ali 2016, 2016, 2016 foi 2017, eu fui trabalhar com loja dropshipping, e aí começou a surgir, foi quando eu comecei a ouvir bastante a expressão e-commerce, nem sabia o que era esse e-commerce, 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 aquela coisa toda. E aí você começa a perceber ali, acho que a partir de 2016 mesmo, 2017, pelo menos essa é a impressão que eu tenho, a gente começa a ver um movimento, né, de pessoas indo para esses marketplaces vender, e clientes indo para esses marketplaces comprar. Eu falei, olha que louco, né? Até 2012, 2013, não era comum você comprasse na internet, pelo menos que eu lembre, não. Em tão pouco tempo, essa galera se uniu, né? Vendedores e compradores se uniram em um só lugar, como o Alexandre falou, em um grande shopping, só que agora esse shopping é na internet, sim. E o tempo está voando, eu falei, caramba, e eu estava pensando nisso. Falei, como que as coisas mudaram tão rapidamente, o nome que não era comum, que é um nome em inglês, e como ele se tornou tão popular, e hoje você tem pessoas, digamos, brigando, né, disputando isso para vender nessas plataformas, e outras brigando por comprar, brigando entre aspas, né, entre plataformas para ver qual que tem a melhor oferta. Então, é muito interessante esse movimento que aconteceu, e ganhou corpo em tão pouco tempo, né? É, e eu já, eu, enquanto consumidor, assim, eu já torci o nariz para a Marketplace na hora da compra, né, só que eu vi uma vantagem, é uma coisa que até o Alê fala nos conteúdos dele, né, dessa cobrança que o Marketplace tem do logista, né, porque, por exemplo, se acontecer alguma coisa com a minha mercadoria, já teve erro de mercadoria, que a mercadoria é enviada errado para mim e tal, eu tenho ali no Marketplace, e aconteceu no Magalu esse erro, tipo, eu fui direto ali no atendimento, falei com o logista, depois não deu certo, falei com o atendimento do Magalu, e isso também cria um respaldo, né, para quem está comprando, porque, tipo, agora ele vai se entender com a Magazine Luiza ali, né, então, e isso eles cobram também, né, Alexandre, muito do logista, né, de ter prazo para tudo, para responder, para enviar, então, nesse quesito eles são bem rígidos, né? Ó, Rafa, sim, até um ponto muito forte isso, porque isso daí também está começando a refletir no e-commerce próprio, né, porque o comportamento vem do maior, e você destacar essa velocidade, né, as pessoas às vezes compram no mercado livre lá, porque está com o seu, chega amanhã, o cara fala, porra, vai chegar amanhã, cara, que negócio, ou compra na Amazon, né, que o Edson está lá na Amazon, então, você compra na Amazon por causa do Prime, que é o frete grátis até para o norte, se o cara for usuário Prime, ele tem um frete grátis lá onde ele estiver no Brasil, então, quando a gente entra nesse cenário, é um ponto que a cobrança é mais alta, mas também a confiança aumenta do outro lado, né, e esse comportamento foi o que levou a gente a se dar super bem na pandemia, com o crescimento do e-commerce, impulsionado pelos grandes canais, mas de maneira geral o e-commerce crescendo como um todo, e também as pessoas tendo confiança de comprar, ah, cara, eu comprei esses dias house, bala, né, a bala house, comprei 40 pacotes de house na internet, que o pessoal aqui gosta, comprei para mim, para eles, para deixar aqui na sala, e, cara, para a internet, nem imaginaria, sabão e pó, né, o meu filho é muito, assim, tem muita coisa que eu jamais imaginei comprar no marketplace, na internet, que agora já é muito comum, assim, comprar. E essa confiança vem do que você falou, né, dessa exigência, a responsabilidade do Magazine Luiza, em colocar o Alê representando a marca do Magalu, né, então eles são rígidos, mas ao mesmo tempo, eu costumo dizer que todas as regras, elas são justas, porque se a gente fosse um comprador, como você citou o problema que você teve no Magalu, e você ficou feliz com a solução do problema, se colocando, saindo um pouco do lado vendedor, né, que às vezes a gente fica bravo com algumas coisas ali dentro, mas quando a gente passa para o lado do comprador, a gente fica feliz, e a gente entende o movimento, e dificilmente esses grandes canais erram. O Mercado Livre começou lá atrás um movimento de fazer a gente postar em 24 horas. Todo mundo achou uma loucura, que absurdo, e etc. Hoje esse é o grande diferencial da marca, fazendo a gente postar em uma hora e dez, depois da venda, nem mais em 24 horas. Então, assim, a evolução é absurda, é gigante. E eu queria te perguntar, eu queria te perguntar então, Enderson, sobre a questão da Amazon, assim, eu, a gente produz conteúdos aqui no Melhor Envio, mas Marketplace é sempre uma, no início eu ainda mandava muita mensagem para o Alexandre, perguntando sobre dúvidas de Marketplace, porque ainda é um território que como eu não vendo, então eu sei pouca coisa. E aí eu queria saber de ti, assim, na Amazon, como é que funciona hoje para um lojista que quer, que ainda, sei lá, já vende no Mercado Livre, na Magalu, quer vender na Amazon, assim, é um processo tranquilo, é um Marketplace que se destaca, o que você tem a acrescentar? É, a Amazon, ela vem crescendo bastante, né? E eu lembro de ter gravado vídeo, sei lá, um ano, dois anos atrás, e eu falava, olha, vai chegar uma hora que você vai chegar para vender na Amazon e já vai ter, né? Outros vendedores, porque naturalmente, com o crescimento da plataforma, cresceria também o número de vendedores, de lojistas, buscando por mais canais, né? E se tratando de Amazon, isso seria inevitável, né? E é o que eu falei anteriormente, você hoje, você vê, você consegue acompanhar no dia a dia esse crescimento, a Amazon é um Marketplace, como o Alexandre colocou aí, acho que talvez, não vou falar de todos assim, mas ela chega até a ser meio, digamos, autoritária, né? ela foca no cliente total, ela não quer saber o que aconteceu, ela vai lá e toma decisão. E eu conversava esses dias com, até com um colega nosso, e eu falei, eu entendo que cada vez mais será importante você ter aí um produto diferenciado, um produto exclusivo, né? o que no mundo da Amazon se chama private label, porque eu entendo que quanto mais você tiver um produto que está ao seu domínio, você diminui a probabilidade de erros e de dor de cabeça, do que você vender aqueles produtos triviais, que geralmente todo mundo vende quando está começando, eu também já vendi, mas eu entendo que hoje não tem mais espaço para você vender esses produtos. Então, a tendência é você, na minha leitura, é buscar cada vez mais ter um produto diferenciado, um produto exclusivo, porque eu acredito que as dor de cabeça tendem a diminuírem, né? E nessa busca por espaço, porque as plataformas disputam espaço, obviamente, elas disputam cliente, a gente tem aí a questão logística cada vez mais acirrada, como o Alexandre falou que antes era absurdo você imaginar postar um produto em 24, hoje tem que postar em uma hora, quer dizer, e você vê a Amazon, por exemplo, cada dia criando novas ferramentas, o FBA é um site. E o lojista que lute, né? Exatamente, você que se ategue com a realidade de cada plataforma, né? Então, essas ferramentas que ela vem criando, exatamente, para se manter no mercado, ganhar espaço e competir com os grandes, né? E isso já é uma tendência e cada vez mais isso vai aumentar, como por exemplo, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, já tem um centro de distribuição em Betim, quer dizer, isso a tendência é expandir cada vez mais, por quê? É aquele negócio, comprou, vendeu, comprou, aliás, vendeu, entregou, vendeu, entregou. Isso é a realidade. Então, cada vez mais, as plataformas estão priorizando o cliente e o vendedor tem que, como eu diria, se virar nos 30, né? É verdade, até o Anderson deu uma deixa, ele falou sobre produto, né? E é sobre esse assunto que a gente vai falar, então, no próximo episódio aqui do nosso webcast, nós vamos continuar conversando com o Alexandre Nogueira, com o Anderson Alexandre, os dois especialistas aí em marketplaces. Então, no episódio que vem, a gente vai falar sobre produto, nicho e muito mais. Então, continue ligadinho aqui no webcast Melhor Quem Comenda. Até a próxima! E no próximo episódio do Melhor Quem Comenda... A gente tem os maiores casos aqui, empresas que evoluíram passando de 10, 15, 20 milhões ao mês, eles foram criando esse caminho ao longo do tempo. Até porque o marketplace, a audiência já está ali, as pessoas já estão buscando, já estão procurando produtos. O que você tem que fazer é conseguir esses produtos, ter os seus fornecedores e entregar esses produtos para esses clientes, para essa audiência que já está pesquisando. Mas eu acho que mais importante do que isso hoje, e aí eu vou te falar o que quebra empresas que a gente vê aqui, são as pessoas não se preocuparem com o tempo de repasse. Porque, na verdade, o pior do que você pagar mais comissão é você receber num prazo muito longo. E muita gente não lida com isso. Começa a vender, propulsão é vender, 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 chega uma hora que o seu capital acaba e aí você precisa pausar o anúncio. É meio louco isso, né? Se eu continuar vendendo, eu vou quebrar. Então eu preciso parar de vender para conseguir sobreviver.